Vê que horror. E aí, não é horror nada, é ótimo. E aí, então, houve uma festa e eu disputei com várias meninas e ganhei isso aí. Mas tenho muito carinho e recentemente isso foi lembrado, porque as meninas hoje em dia trabalham e trabalham muito bem, as meninas da Liga de Combate ao Câncer, elas realmente auxiliam muito. E agora eu volto para o Hospital Santo Antônio. Eu ainda recentemente, recentemente tive uma reunião com elas, fui convidada para falar sobre um assunto, e a presidenta atual da Liga de Combate ao Câncer Feminina é a CIR, CIR Lai Maciel Sa, Livoni hoje, que foi minha colega, assim como tu fosse minha contemporânea no Bom Conselho, a CIR foi no americano. E tiveram reuniões, porque recentemente foi escolhida a Nova Glamour. E essas meninas hoje em dia trabalham e nos auxiliam muito no Hospital Santo Antônio. Ótimo. E esse é uma coisa, deixa eu voltar para o Santo Antônio. Claro. Voltar porque é tão interessante. Eu acho até que é bem importante que uma câmera pegue isso aqui, porque está maravilhoso. Uma coisa tão interessante, o que eu encontrei, assim, pujante no Santo Antônio, muita coisa por fazer, muitas já iniciadas e tudo isso, porque é uma infraestrutura e uma direção que apoia, que possibilita que a gente sonhe, e que sonhando possa realizar. E uma dessas coisas vai ser aumentar, fomentar a questão da oncologia pediátrica. Nós temos uma menina que veio há pouco da França, que é professora na faculdade de oncologia pediátrica, ela chama Mariana Michalowski, ela estava junto comigo nesse grupo lá do câncer. E tem ao lado, tu imagina, ao lado do Hospital Santo Antônio, nós temos a Santa Rita, que é o hospital oncológico. Então nós temos, assim, uma infraestrutura maravilhosa para ajudar essa comunidade, que me toca especialmente. E como nós, no Santo Antônio, temos a preocupação da humanização do atendimento, eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito bonito nesse sentido. Eu tenho ainda uma curiosidade com relação aos teus filhos. Tu fala, acho que o Tomás que almoça contigo aos domingos e sobrevive. E olha, parece que bem. O Tomás está aqui, o teu filho mais moço. É o único que está aqui. E os outros? Eu tenho três meninos, meninos. O Fernando, o Pedro e o Tomás. O Fernando e o Pedro, sendo o meu primeiro casamento, Fernando, olha, vou te contar, eles são fantásticos. Não é por nada mais, olha, são muito especiais. Eu acho que a minha maior... Assim vale a pena ter filho. Mas, barbaridade. Eu acho que a minha maior realização, sem dúvida alguma, foram os guris. Os três. Um vai lá, dois é sorte, mais três, vou te contar. Uma maravilha. O Nando. O Nando é o mais velho, casado com a Ana. Uma maravilha. São, assim, duas metades da mesma laranja. São iguais. Ambos inteligentes, altos, bonitos. Eles trabalham em informática e imigraram para o Canadá faz mais de dez anos. Então, constituíram lá uma vida absolutamente modelar. Eles têm dois filhos, os dois trabalham. E eu adoro ver aquela participação, assim, total do homem na vida familiar. O Nando dando banho nas crianças, dando comida. Uma maravilha. Vivem bem, eu vou, evidentemente, com frequência que eu posso lá. E eu acho que é realmente uma realização ver aqueles dois lá. E tu acompanha por Skype? Uma bárbaridade. Tudo que eu posso. O outro é o Pedro. O Pedro é especial. É o segundo, filho do meio. Uma figura. Pedrinho, no início me preocupou, porque era um grande vagabundo, não estudava nada, só queria jogar tênis. Andou jogando pelo mundo. Jogou nos Estados Unidos. Jogou. E eu tinha a preocupação. Ah, esse menino, a gente estudando em casa, sempre estudando, estudando, e o Pedro só queria jogar tênis. Mas a gente não pode carimbar, jovem. Isso foi um grande ensinamento para mim. Pouco a pouco, o Pedro foi modificando. E hoje é de uma seriedade absoluta. Entrou na... Depois parou um pouco de jogar tênis. Fez direito. Fez pós-graduação. Aí ele foi para Brasília. Lá fez a relação internacional, o doutorado de relação internacional. Aí mudaram a cabeça do guri, deixou o direito, entrou para a vida diplomática. Aliás, se formou em primeiro lugar no Itamaraty. Opa! E é um diplomata seríssimo. Está onde? Eu vou te contar. A gente não pode definir aos 16 anos o que a criatura vai ser, tu sabes muito bem. Então, o Pedro, com essa história de se formar em primeiro lugar, ganhou uma bolsa, foi para Paris, já como profissional. A mulher dele, maravilhosa, a Sandra, advogada, também está fazendo um doutorado em Paris, de direito, né? Bom, aí o Pedro ficou em Paris, depois foi para a Bélgica. E agora, agora, recente, há um mês atrás, ele saiu da Bélgica, onde ele ficou os três anos, e escolheu vir para a América do Sul. Porque ele é extremamente nacionalista, então ele queria estar mais próximo. E veio. E agora ele está, eu não vi ainda, não fui lá, mas ele está, e aparentemente muito contente, há mais de um mês, eu acho, em Quito. E eu estou louca para ir lá para ver Galápagos. Também, além de ver, eu quero ver Galápagos. E Galápagos mudou o mundo, porque é onde ficou Darwin. É onde foi descoberto tudo, onde ele pensou esta maravilha, que é a evolução. Isso tem a ver com o meu veio de genética. Então, esse é o Pedro. Tem filhos? Tem, maravilha, duas. Duas guriazinhas. Duas guriazinhas. Eu não tive filha mulher, mas tenho três netas. O Nando tem o Marco e a Júlia, e o Pedro tem a Joana e a Marina. Lindas. Bom, Tomás. Tomás é o terceiro, casado com a Aline. Eles escolheram mulheres extraordinariamente semelhantes a eles. Tem uma boa sogra, hein? Ah, adoro elas. Adoro. Bom, sou, sou. E doutri bem com elas. Aline e Tomás vivem aqui em Porto Alegre. São muito... Como é que eu vou ter que dizer? Eles são muito conscientes do que o Brasil precisa. Então, o Tomás não quer advogar. Ele é advogado, mestrado, doutorado. Já escreveu livro. Livro. Muito sério. Um guri excelente. Livro sobre... Sobre direito. Mas, a tese dele, não me lembro se de mestrado ou de doutorado, eu acho que foi de mestrado que virou livro. Mas, estudou no exterior. É fantástico. Mas, ele só quer ser professor de direito internacional. Tem a maior preocupação com relações humanas, com ética. É um guri sério, sabe? Muito bom. E ela, a mesma coisa, Aline. Aline está se preparando para ser promotora. E eu não tenho dúvida que vai ser. Ele quer ser professor. Ele está escolhendo geograficamente o local ou vale qualquer universidade? Não. Ele... Tu sabe que eu nunca perguntei. Porque é tão... É uma coisa tão pessoal deles. Vai depender também da vida dela. Para onde ela for, como promotora. Aham. Então, eu acho uma coisa muito bonita. Eles se completam. E se respeitam. E tu não te sentes, assim, prejudicada por não poder estar tão perto das netas? Não. Dos netos? Não. Prejudicada, não. Claro, sinto falta. Gostaria de participar mais. Mas, não prejudicada. Eu acho que eles têm que fazer... Fizeram o caminho deles. Eu fico contente deles terem podido... Ter escolhido... Terem podido decidir andar sozinhos. Tu me entende? Claro. Agora, claro que eu gostaria de tê-los mais próximos. É uma festa quando eu encontro. Também tem isso. É sempre uma festa. Então... Está bem assim. Tênis, querida, foi uma festa te ter aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu é que te agradeço muito por terem estado aqui conosco e contado um pouco da tua história para os nossos telespectadores. Pois é, eu sei lá, eu achei que não ia ter assunto. Mas tu conseguiste, com um jeitinho aí, perguntando, perguntando, e eu nem sei o que eu disse, mas eu quero te dizer que eu estou muito grata por tu ter lembrado de mim e muito honrada de ter vindo. Sempre me lembro e sempre te aplaudo. Um beijo e obrigada. Obrigada a vocês também. Nossa próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Boa noite.